Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um tá ligado chegando na hora do almoço do senhor, na hora do almoço da senhora nessa sexta-feira. Galera já tá pensando no final de semana, já tá pensando na oportunidade de ver o Atlético na baixada. Sei que muitos que acompanham aqui os vídeos vão estar amanhã reencontrando o nosso estádio, reencontrando a nossa casa. Então, como eu falei no vídeo de mais cedo, aproveitem esse momento que certamente vai ser um momento muito, muito, muito legal. Mas agora a gente vai ter que falar de futebol, a gente vai ter que falar desse Atlético Bahia. O Atlético com total condição de retornar ao G6 depois de uma queda de desempenho e de resultados no Campeonato Brasileiro. O Atlético deixa de pontuar no Campeonato Brasileiro quase um quarto da competição, um quinto da competição. Então, no final das contas, tá num processo de correr atrás dos pontos perdidos. É muito duro você olhar pra uma tabela e pensar assim, caramba, o Atlético 33, se tivesse mais um daquele empate contra o Ceará que a gente tomou no último minuto, mais dois do empate que a gente cede contra a Chapecoinha. Enfim, ficar contando o ponto perdido no Campeonato Brasileiro, pior sensação possível, então, que o Atlético não demone contra o Bahia, que o Atlético esteja muito concentrado contra o Bahia, mas eu acho que existe uma diferença, sabe, do momento que a gente perder esses pontos que realmente são pontos que hoje fazem falta do momento atual. E é esse o papo que a gente vai ter. Porque em vários momentos, em várias análises, em várias lives, desde que o Alto Ouro assumiu, eu venho falando sobre maturidade. E o que é maturidade? Na vida real e no futebol, não são conceitos assim que eu acho que se separam muito, não. Quando você tá mais maduro, eu acho que você sabe mais fácil o caminho dos seus objetivos. Eu acho que é isso. Sabe, pensa aqui. Cara, quanto você se desgastava muito mais na sua infância, na sua adolescência, pra resolver um problema? E quanto você se desgasta agora? Porque você aprendeu o que você precisa fazer. Você já vivenciou aquela experiência aqui que em algum momento te trouxe o desgaste, te trouxe o constrangimento, te trouxe uma situação que não era confortável? Ela não virou um problema. Ela virou aprendizado. E eu acho que a trajetória do Atlético, que não começa só essa temporada, começa quando a comissão técnica de Autori, Bernardo e Antônio, assumem na temporada passada. Agora, vou botar um ponto de início, talvez aquele jogo contra o Fortaleza, que é o início da reação. A gente faz um segundo turno muito bom e a partir daí as coisas começam a acontecer. Então, a partir dessa trajetória, o Atlético vive alto e baixo. O Atlético vive uma consolidação de um esquema tático, depois muda completamente o modelo de jogo, depois retorna pra esse modelo de jogo. Eu acho que essa vivência, que essas alternanças, ela faz o Atlético saber o caminho da vitória, sabe? Faz o Atlético entender o que ele precisa pra vencer o jogo. Eu não acho o Atlético um time que joga um futebol maravilhosamente bonito e nem acho que precisa jogar. Eu não acho o Atlético um time de grandes conceitos táticos e nem acho que precisa ter. Eu acho o Atlético um time prático. Isso talvez é um dos principais elogios que qualquer um pode receber. O que é prático? É alguém que tem a prática e a partir daí transforma esse caminho em algo mais curto, sabe? Então, hoje, o caminho da vitória do Atlético é um caminho mais curto. Porque, no primeiro momento, o Atlético soube lidar com sua limitação. E o que é saber lidar com sua limitação? Esquema com três zagueiros. O esquema com três zagueiros é fundamental nesse processo de amadurecimento. Porque a gente sabia, estamos sofrendo os gols em sequência, sabe? Não dá pra gente pegar 20, 25 partidas e ficar com 2, 3 clanchitos. O trabalho do Antônio tinha essas qualidades, mas a noção defensiva que ele apresentava para o jogo era bizarra, tá ligado? Completamente bizarra. Chega o Alto Ori, que em outro momento já tinha acertado a defesa do Atlético para reagir no Campeonato Brasileiro. Mas ele faz não só uma mudança tática de estrutura da equipe. Ele faz uma mudança comportamental, sabe? O Atlético começa a ter muito mais concentração, muito mais foco. Aí eu fico perguntando. Será que eram os jogadores que não entregavam essa qualidade a partir do momento que você tinha outro treinador? Ou é realmente esse novo treinador, esse novo comando que consegue tirar isso de maneira extremamente certeira dos jogadores? A gente nunca vai saber. São questões dos bastidores. Mas é um Atlético mais focado no momento defensivo. É um Atlético que sabe se proteger muito bem. E é escalado para se proteger muito bem. Com 3 zagueiros, o que você tem o controle de todos os corredores. Sabe? É muito difícil você infiltrar na área do Atlético a partir de agora. Porque, pô, vou tentar pela direita. Tem um lateral. Vou tentar pela esquerda. Tem um lateral. Vou tentar por dentro. Tem 3 zagueiros. Então é uma área extremamente protegida. Sabe? Os volantes. Dando proteção. E você tira até compromisso defensivo dos jogadores de frente. Não é o Nicão que tem que correr atrás de lateral esquerdo. É o Eric que tem que dar sustentação massinha. E o Pedro Henrique ficar na cobertura. Sabe? Não é o Terence que tem que ficar correndo atrás de lateral direito. É a Abner, é Eric, é Richard, é enfim. Sabe? A gente precisa definir muito bem o que cada jogador pode entregar. Não é criar um cenário na cabeça e falar, Nicão, faça isso. Não é criar um cenário na cabeça e falar, Terence, faça isso. É entender o jogador. O jogador, ele é o protagonista da partida. O treinador que em algum momento quiser priorizar as suas ideias, e nem acho que o Antônio ter feito isso não, mas priorizar as ideias ao contexto, naturalmente vai se ferrar. Sabe? Então, a partir do momento que a gente vê um Atlético se protegendo bem e sabendo que consegue se proteger bem, aí entra outra fase do jogo. A fase de construção e ataque, né? O momento de chegar à vantagem. Sabe? E como o Atlético sabe que consegue chegar a essa vantagem? Porque o Atlético olha pro lado e vê o Nicão. Porque o Atlético olha pro lado e vê um Terence. Tipo, o Atlético olha pro lado e vê um Abner, vê um Bissoli, vê um Marcinho, vê um Kelvin, vê um Kaiser. Você pode questionar a qualidade do jogador que for. Mas as individualidades ofensivas do Atlético são ótimas. E olha como a gente tá falando de quase um discurso ambíguo. Ambíguo não, mas uma dicotomia, assim. Porque a gente fala de um discurso coletivo, a partir do momento defensivo, onde a gente precisou de três zagueiros, da presença dos laterais, dos volantes. Todo mundo ali de forma muito compacta pra fazer um jogo mais curto e proteger o gol do Santos. E agora a gente tá falando dos nossos principais destaques. Sabe? E a gente sabe nossas qualidades. A gente sabe o que o Nicão pode oferecer. A gente sabe o que um Terence pode oferecer. E a gente precisa potencializar esses jogadores. E esses outros nomes, eles dão esse respaldo. Eles dão essa sustentação. E a partir daí, a gente vê as coisas funcionando. Eu lembro muito daquele time de 2019, cara. Aquele time de 2019 era um time que sabia ganhar. Sabe? Era um time, assim, que independente se estivesse na arena ou fora de casa, ele sabia ganhar. Ele sabia o que era preciso pra ganhar. O time de 2018, naquela boa fase também. É quando engrena, velho. Quando engrena, não tem jeito. Porque a gente não tá falando só desses conceitos. Os conceitos, sabe? A gente tá falando de poder mental também. O time ganha confiança. O time ganha moral. E hoje o Atlético tem moral, tá ligado? Hoje os jogadores se olham. E eles podem dar um esporro um no outro. Hoje eles podem se cobrar. Porque eles estão com moral. E eles sabem que um esporro não vai abater um companheiro, sabe? Porque se você tá fodido emocionalmente e você toma um esporro, ó, tu tá ferrado, velho. Tu tá ferrado a um ponto assim inacreditável. Então, muito legal ver o amadurecimento do Atlético nesse momento. A gente já vê isso refletido nos jogos, né? Pega Grêmio, pega Penharol e pega Atlético Goianiense. Como o Atlético controlou bem, como o Atlético soube manter a vantagem. Lembra como era tragédia sair na frente no placar e depois não saber segurar? Foda. É foda. Então, o Atlético, cada vez mais, vem sendo dono do seu próprio nariz ao longo das partidas. Isso não significa chutar mil vezes ao gol. Isso não significa ter 70% de posse de bola. Isso significa, simplesmente, respeitar o trabalho que vem sendo feito. Respeitar as características dos jogadores. O plano que foi traçado pela comissão técnica, que é muito importante. E, principalmente, tudo que se trabalhou pra chegar até aqui. Porque a gente tá em outubro. Mês de 10. A temporada começou ali no mês 3. Foram 7 meses desgastantes pra caralho pra esses jogadores. Então, tudo que eles mais querem é que no final da temporada, um viaje pra Miami, outro viaje pra Orlando, outro viaje pra Europa, outro viaje pra ver a família aonde for. Com o dinheirinho do bicho no bolso e campeões. Campeões que não vão ser só os jogadores. Vão ser jogadores, comissão técnica, funcionários. Diretoria, eu e você. A torcida também. Então, vamos lutar por mais essa taça. Com um time muito mais maduro.